A isenção de vistos para turistas começa hoje. A medida vale para visitantes dos Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá. Países responsáveis pela emissão de mais de 750 mil vistos de turistas em 2015. Os quatro países de onde os viajantes não vão precisar de visto turístico para o Brasil já sediaram os Jogos Olímpicos. A ideia é aproveitar a tradição esportiva desses locais para atrair o público interessado nas Olimpíadas. O período de isenção começou nesta quarta-feira e vai até o final das Paralimpíadas, no dia 18 de setembro. Não é apenas pelo prazo das Olimpíadas, 30 dias. Você pode vir, ver as Olimpíadas e ir embora. Não, nós expandimos para quase quatro meses. Ou seja, pré-Olimpíada, durante a Olimpíada e pós-Olimpíada. Tem um outro esporte tão emocionante, qual e tal, que é de conhecer e descobrir o Brasil. Apesar do prazo para isenção do visto terminar no final das Paralimpíadas, o visitante que vier dos Estados Unidos, Canadá, Japão ou Austrália pode ficar até 90 dias no Brasil a partir da data da primeira entrada. Com a medida, a estimativa da Organização Mundial do Turismo é que o país atraia 75 mil visitantes a mais dos quatro países. E eles devem passar por todas as regiões do país. Cidades turísticas como Brasília já se preparam para recebê-los. A visita guiada à Catedral Metropolitana da capital do país deve ser uma das atrações mais procuradas. Lembrando que nos primórdios do cristianismo. Vindo à Brasília, há sim uma expectativa muito grande de pelo menos conhecer a Catedral. Mas também há uma curiosidade maior de saber como vivem as pessoas neste patrimônio. Obrigado.